Safadão, é o piquê Tem, tem gente que tenta mas não tem As manhas pra fazer tão bem Enquanto chamam atenção com chanton Resolvo com realzinho de tom Tentão me hackear mas não tem jeito, é tudo fake Com uma dose do meu beijo eu mato a sua sede Não tem no mercado outro igual Eu sou original Don, 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 dôrão-dôrão Chama no gráfico que ela aguenta a pressão Don, 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 dôrão Quem tem o dom faz o bubun descer no chão Don, 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 dôrão-dôrão Chama no gráfico que ela aguenta a pressão Don, 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 dôrão-dôrão Quem tem o dom é Jarosmith Safadão Tem, tem gente que tenta mas não tem As manhas pra fazer tão bem Tem, tem gente que tenta mas não tem jeito é tudo fake Com uma dose do meu beijo eu mato a sua sede Não tem no mercado outro igual eu sou original E dom, 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 torão, torão, dom, torão, chama no grave que ela aguenta a pressão Dom, 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 torão, torão, dom, torão, quem tem o dom faz o bumbum descer no chão Dom, 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 torão, torão, dom, torão, chama no grave que ela aguenta a pressão Quem tem o dom é James Lee de safadão Dom, 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 torão, que ela aguenta a pressão Obrigado.